Amigo Valmir Ferreira, agora a gente voltou, problema técnico solucionado, a bateria tá carregada, é com você mano. Muito obrigado Ney, exatamente, tava aqui, estou aqui na parte de cima aqui do Clube do Pará, aqui na avenida da... Como é que o nome aqui? Das Torres, das Flores né? Aqui essa parte da Avenida das Flores, que é o prosseguimento da Avenida das Torres. Das Torres, perfeito, estou aqui com o nosso amigo Renato Brandão, ele que fez parte aí da coordenação da peregrinação de Santana, que chegou no dia 8, né, todo mundo acompanhou naquela belíssima carreata, e agora finalizando nesse almoço especial, nesse sábado 28, né, sucesso total né Renato? Com certeza. Eu queria que você falasse desse trabalho realizado aqui em Manaus, e daquilo que você sentiu também, e depois daquela questão aí dos custos, né, que a gente começou a falar que eu não abro mão. Bom Mi, é um prazer né, sempre fazer esse trabalho, principalmente porque envolve a cidade de Óbidos, e principalmente porque envolve também Deus, né, nós somos pessoas de Deus, cristãos, e quando foi nos colocado essa possibilidade de fazer a peregrinação, a gente aceitou na hora, o doutor Daniel nos convocou, e a gente aceitou. É uma equipe grande, viu, Bom Mi, que está por detrás dessa peregrinação. Nós temos 12 pessoas envolvidas diretamente, alguns fazem parte da equipe de trabalho do vereador, que não tem jeito, ele tem que usar, faz parte também do trabalho. E a gente fez também de coração, a coordenação principal mesmo, que foi, doutor Daniel, Davi, a Elisângela, a Lene, o Paulinho e eu, né, nós fazíamos parte da ponta mesmo da coordenação. O que a gente viu, Bom Mi, por aí foi muita satisfação. Você não imagina o que nós nos emocionamos, junto com as pessoas que se emocionaram. Eu lembro muito bem aqui, eu posso citar, acredito eu que eu possa, na casa da Ádria, Ádria Amaral, que é neta do seu Romualdo Amaral. Bom Mi, no momento do cântico de Santana, porque sempre era eu que puxava o cântico, elas começaram a chorar muito, muito, muito chorar, e eu estava de cabeça baixa, olho fechado, cantando, e quando eu levantei o meu olhar, que eu vi elas naquele pranto, e eu não consegui também mais cantar, né, aí a emoção bate. É uma coisa assim que até a gente se arrepia agora ao falar, porque é uma coisa muito emocionante, vendo a emoção da pessoa fazendo aquilo, sabe. Teve pessoas, Bom Mi, que na hora que viu a imagem, caiu no chão de joelho, e começava a chorar, e começava a citar coisas que a gente não sabia nem o que era. Então foi uma coisa assim muito importante, muito emocionante, que nos deu muita gratificação. Eu sei que tem gente que às vezes murmura palavras com relação a isso, né. Infelizmente a gente não pôde atender a todos, Bom Mi, é muita gente que quer a santa no seu lar. Mas, infelizmente, nós tivemos que seguir uma agenda. Essa agenda, ela foi feita, foi toda colocada direitinho. Não é aquela coisa de dizer fulano foi selecionado, é a casa do fulano que é a melhor, é a casa do fulano que é a mais bonita. Bom Mi, nós fomos em palácios, mas Bom Mi, a gente foi em casa muito simples, mano. Nós fomos em casa que não tinha nada, praticamente, a não ser aquela boa vontade de nos receber. Então foi assim a nossa peregrinação. Nós fomos em todos os lares, aqueles que agendaram, aquele que nos puderam acolher, a gente foi. Perfeito, e esse ano foi diferente, né. Vocês, inclusive, foram para outro município. Isso. Iranduba, foram em Balsa, foram em Porto, foram em comunidade, né. Ou seja, o negócio está expandindo, né. Essa questão está expandindo, né, Renato. Bom Mi, você lembra que em 2019, você estava envolvido diretamente com a gente. Foi o primeiro ano, assim, que a gente participou da peregrinação direto, né. E em 2019, eu também participei daquela peregrinação. Ela foi muito boa, foi muito boa, foi muito gratificante, mas esse ano, Valmir, ela foi mais. A gente nota o poder da imagem peregrina. E esse ano, Valmir, foi maior, foi muito maior. A gente atingiu, no mínimo, mais de duas mil pessoas. Sabe o que é duas mil pessoas? Exatamente. Eu, inclusive, falei para o doutor Daniel, que estava conversando com a gente agora há pouco, que o Portal Avidência acabou publicando um fake news, né. Eu falei que eram mais de mil e duzentas pessoas. Não, pô. O que a gente foi até hoje, antes de vir para cá, às sete e meia da manhã, eu e o doutor Daniel, ainda visitamos três casas antes de vir para cá, para o local de encerramento. E a gente ainda atingiu hoje umas cinquenta pessoas, hoje, pela parte da manhã. Então, isso foi tudo anotado, está catalogado, está registrado. E a gente foi somado, deu mais de duas mil pessoas, que a Santa atingiu com essa peregrinação. Renato, eu percebi que realmente foi diferente. As pessoas estavam, como se diz, enfeitando, decorando as suas casas para Santana. Então, a gente recebia ali na redação do Portal as imagens e a gente percebia realmente. Nossa, esse ano está sendo diferente. Como é que foi isso? Vocês chegavam na casa e viam ali que toda aquela família estava esperando ansiosamente. Teve gente, Valmir, que começou a enfeitar a sua casa dois dias antes, arrumar, limpar, colocar flores, decorar, tudo isso foi feito. Quando chegava lá, a gente via aquela recepção calorosa. Mas uma coisa que a gente falou ainda agora sobre expandir, a gente estava conversando, o pessoal da coordenação, e a gente acha que no próximo ano, se Deus quiser, ano que vem, a gente acha que o pessoal de Presidente Figueiredo, que eu sei que tem obidências que moram lá, o pessoal de outras cidades, circunvizinhas aqui mandadas, vão querer. Porque, com certeza, eles viram no Portal Obidência a matéria de Iranduba, Lago do Limão, Lago do Caldeirão. Foram quatro comunidades que foram visitadas lá. Pari Catuba, não é Pari Catuba, alguma coisa assim que agora o Daniel falou. Exatamente. Então, o pessoal de outras cidades, como Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e outras cidades circunvizinhas aqui, vão querer também. Porque, em todo lugar, vão me ter uma obidência. É incrível isso. É igual Coca-Cola, né, Renato? É, é igual a história do cearense, que quando os astronautas chegaram na Lua, já tinha o cearense lá vendendo rede, né? Aí é complicado, né? Aqui, nas cidades aqui do Amazonas, não é diferente. Então, a gente teve uma expansão muito grande, Valmir. O poder da Santa é muito maravilhoso. No dia da chegada lá no porto, que eu me aproximei da imagem pela primeira vez, eu me arrepiei muito, assim, seria como se eu tivesse levitado num determinado momento, que eu fiquei assim, sem saber nem o que falar. Então, é uma imagem muito poderosa, é uma representação do início do cristianismo, Valmir. Porque eu estava estudando, e Santana, ela representa o início de tudo. Porque quando Adão e Evelyn os pecaram, nós ficamos sem esperança. O mundo ficou sem esperança. E todos nós sabemos que a partir do planejamento da vinda de Jesus, Deus começou a nos dar uma esperança de novo. Uma esperança de salvação. E tudo começou com o planejamento que Deus teve para colocar Santana como sendo a matriarca desse projeto, né? E o tema desse ano, na esperança, já fomos salvos, nos retrata muito bem isso. Se não fosse essa esperança que veio através de Santana, que é a vó de Jesus, nós não teríamos a esperança da salvação. Bacana, né? Que bonito isso. E a esperança também, Valmir, ela nos vem de uma outra palavra, de esperar. Santana esperou muitos anos para ter Maria, que seria a mãe do Salvador. E às vezes nós não queremos esperar nada. Tudo na correria, né? Tudo na correria. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para amanhã. E tudo, Valmir, é no tempo de Deus. Quantos anos demorou para o portal ser o que é hoje? Muitos anos. Muitos anos, é verdade. Muitos anos. Então, tudo vem no tempo de Deus. Hoje o portal está aí, bem consolidado. Graças a Deus. Tem um estúdio muito bem formado. Tem uma equipe de trabalho formada. E isso não foi de ontem. Muito trabalho. E uma coisa também que eu quero... Perseverança, né? Perseverança. É a esperança. Uma coisa que eu quero falar para os nossos internautas também. A esperança também, Valmir, ela vem de uma coisa muito importante, que é o agir. As ações. Eu sei que você lutou muito, junto com uma grande equipe que sempre esteve do seu lado. E eu digo isso para todos os internautas. Vamos ter esperança, mas vamos lutar também. Vamos ter fé. Vamos trabalhar. As dificuldades estão aí. São muitas. Estamos vivendo pós-pandemia. Não está fácil. Mas a gente tem que ter esperança, que Santana veio trazer para nós aqui. A esperança de dias melhores. A esperança que ainda nós poderemos ficar melhor de situação. Que o mundo possa ficar melhor de situação. Porque o mundo está precisando. O mundo precisa melhorar. Perfeito. Então, aí, conversamos aí com o meu amigo Renato Brandão. Obrigado, Valmir. Obrigado pela oportunidade. E os custos da peregrinação, mano, que a gente até comentou. Isso. Às vezes não vale muito a pena falar, porque às vezes as pessoas conversam muito. Mas não é fácil, meu amigo. Não é fácil você passar 21 dias de peregrinação com custo de gasolina, alimentação da equipe. E outros pormenores que aparecem. A gente faz, olha, uma festa dessa. A gente organizar. Você já fez isso. Você já fez muitas festas. Então, você sabe como é que isso, os custos de organizar as coisas. E a gente não gosta de fazer as coisas também muito na coxa, né? Como, certeza. A gente também gosta de fazer as coisas bem organizadas. Você está aqui, olha, fazendo essa transmissão. Você viu aí. Graças a Deus, temos amigos também que nos ajudaram muito. E a gente conta sempre com a ajuda dos amigos. Que o coração deles são tocados também pela santa. Perfeito, Renato. Muito obrigado aí pelo carinho. Valeu. É o Davi, professor Davi, está aqui. Vai conversar com a gente, Davi? Então, pronto.